olá pessoal o vídeo aqui só de agradecimento né cheguei aos cinco mil inscritos aí gostaria de agradecer aos 5 mil inscritos do canal mundo das invenções muito obrigado aí pessoal pela força né e vamos ajudar o canal a crescer né a dobrar essa meta né vamos ajudar aí dando sempre os likes aí né nos vídeos comentando né vamos compartilhar também aí com os amigos de vocês aí né vamos pedir para se inscrever vamos dobrar a meta né 5 mil inscritos né vamos dobrar para 10 né se deus quiser e fico muito feliz nunca pensei nem quando eu comecei esse canal e demorou né para ele chegar a mil inscritos mas graças a deus com a ajuda de todos é o canal tá crescendo né completei aos 5 mil inscritos muito obrigado a todos né e vamos continuar né dando a força aí ao canal não sou muito jeitoso pessoal em fazer os vídeos né peço desculpa aí né por algum vídeo aí os vídeo mal feito aí que eu não manjo muito essas coisas né mas estamos aqui né qualquer pessoa aí que se tiver alguma dúvida né em algum dos meus vídeos aí pode perguntar eu sempre eu procuro responder todos os comentários né às vezes eu não vejo de imediato não tenho tempo para meditar olhando né toda hora mas eu olho né sempre eu tô olhando os comentários procurando responder né e pelo menos marcar lá eu marco o joinha né e o e o coraçãozinho né se eu não falar nada mais ou menos marcar com o joinha e o coração eu marco lá os comentários eu fico muito feliz né e o meu canal aí tá tá crescendo e vamos continuar aí né vamos continuar projeto é o que não falta aqui né essa cabeça ré aqui grande aqui tá sempre antes eu terminar um projeto já tem outra aqui bolando aqui é muitas vezes eu cara que a pessoa começa e não e não finda mas é porque é também depender disso aqui né eu procuro fazer sempre reciclando é utilizando materiais usados e tudo mais sempre tem que comprar alguma coisa não tem como fazer sem comprar nada de material novo tem que comprar o material novo por mais que a gente utilize a traz usado né mas sempre precisa de fazer algum material novo e aí isso tudo é caro né e muitas vezes o projeto é começado e fica parado eu inclusive eu tenho né eu tenho alguns projetos parado aí que falta disso aí né da verba mas vamos lá vamos tentando aí fazer aí devagarinho vou procurando fazer os que vai dando para aí fazer né sem gastar muito e continue aí pessoal dando a força aí né o mundo das invenções aí tem muito aí ainda apresentar para vocês muito obrigado aí pessoal obrigado mesmo muito feliz eu tô ter completado os cinco mil inscritos muito obrigado A CIDADE NO BRASIL